Música Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você a repercussão do pacote de concessões do governo federal, de que maneira eles afetam a nossa vida? O professor de economia Matheus Frosa explica também as quedas do PIB gaúcho e das vendas de carros e de que maneira o reajuste dos planos de saúde podem ser favoráveis ao consumidor. O dia dos namorados vem aí. O Jornal da Unifra mostra o comportamento e a cautela de quem vai comprar presentes na data mais romântica do nosso calendário. Lição de solidariedade, estudantes da Unifra orientam e participam de uma campanha de doação de sangue. E o Jornal da Unifra vai trazer também o esporte. O governo federal anunciou nesta terça-feira mais um pacote de concessões. E de acordo com o próprio governo federal, são quase 200 bilhões de reais em investimentos. E para falar deste assunto e também dos reajustes dos planos de saúde, da queda nas vendas de carros e do PIB gaúcho está conosco o professor Matheus Frosa, do curso de Ciências Econômicas da Unifra. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Jornal da Unifra. Obrigado. Professor, começamos falando das obras, né? Essas obras, os investimentos do governo federal e a gente já vai dar uma olhadinha aqui na tela. O programa de investimento em logística, o PLI, do governo federal, anunciado na última terça-feira, coloca aí um investimento total de quase 200 bilhões de reais. E a indicação do governo é de que não vai faltar dinheiro para ferrovias, rodovias e portos e aeroportos nesses valores que a gente está vendo aí na tela, professor. Sim, mas cabe ressaltar que nós estamos trabalhando com expectativa que esses investimentos irão se concretizar. Porque todos eles, tanto ferrovias, rodovias, portos e aeroportos, dependem de dinheiro da iniciativa privada, dos chamados leilões. Mas o que está por trás disso aí, o que é mais importante que eu vejo, é a incapacidade do Estado, ou seja, dos gestores do Estado, em fazer as obras necessárias para escoar. E escoar principalmente, se eu filtrar, no caso, onde estão os problemas de ferrovias, rodovias e portos, é questão logística e de escoamento de produção. E produção esta agrícola. E a produção agrícola é que vem movendo, é que vem movimentando o PIB do país atualmente. Bom, quando a gente olha esses números aqui, professor, e era exatamente até a pergunta que eu preparava, será que não vai faltar dinheiro mesmo, hein? Pode, pode muito bem a iniciativa privada não se interessar, como já aconteceu um exemplo em relação às ferrovias, que elas iniciaram pujantes e depois viraram estagnadas. Talvez o mais interessante desse processo ainda são os aeroportos e as rodovias. Perfeito. Bom, quero passar para um segundo assunto agora, professor. Claro que é um assunto muito importante o anterior, mas este também, olha, já desde a semana passada fora anunciado o reajuste nos planos de saúde em 13,55%. Ele é retroativo aí de maio de 2015 até abril de 2016. Claro que quem vai pagar já, até esse valor, tem um lado positivo disso, professor? Sim, eu acho que a divulgação desse reajuste vale a pena o consumidor em busca da concorrência e equiparar preço para não chegar a esses 13,55. E outra coisa importante, esse reajuste, ele está mais que o dobro da inflação do período. Porque a inflação do período verificado no ano passado fechou em 6,78, então é a mústria de 13. E a base dos salários mínimos reajustados, ou dos reajustos salariais, ficou em torno de 6%. Então a concorrência é fundamental para não chegar nesse valor. Bom, daqui a pouco um plano pode oferecer um acréscimo menor, né? O acréscimo e a carência são diferenciais que vão fazer o consumidor migrar de um plano para outro. Essa seria a principal dica. Passamos agora, professor, para um novo assunto aí, que está relacionado à questão da indústria. A produção de veículos automotores, ela caiu, e olha, ela caiu um quarto, pelo menos nos últimos 12 meses aí, 25,3%. Só para lembrar, lá em maio de 2014, a produção nacional foi de 281 mil veículos, e a gente teve aí 210 mil veículos agora no mês de maio. As montadoras, só para a gente ter uma ideia, elas têm estoque disponível hoje, professor, para 51 dias de vendas. É claro que isso reflete diretamente no desemprego no setor, 9,2%. Será que há como este setor se recuperar a curto prazo? Esse dado é preocupante. O aumento do desemprego afeta não só o país, mas também o nosso município. Isso já é evidente. Isso preocupa em termos não só de emprego, mas também de produtividade, exportação e como se comporta a economia. Para esse setor voltar a reaquecer, provavelmente, continuarmos nesse ritmo, o governo vai ter que intervir nesse setor, ou mexer com o IPI, ou mexer com as formas de financiamento. Isso aqui diretamente está relacionado àquela questão do IPI nos veículos? Sim. Com certeza. Além do IPI, também uma escassez de crédito e exigências a mais nos financiamentos. É bem provável. Com juros altos. Perfeito, perfeito. Isso seleciona bastante o consumidor. Temos também um próximo assunto aqui que eu gostaria de analisar com o senhor, professor. Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul, esse dado também foi divulgado na última terça-feira. O primeiro trimestre de 2015 fecha com um PIB negativo de 1,3%. A agropecuária 1,1% positivo e serviços meio ponto percentual cresceram nesse período. Mas a indústria com 6,9% de queda foi o que impulsionou esse índice. Com certeza. A FE, a Fundação da Economia e Estatística, divulgou esses dados ontem. A agropecuária justifica-se esse desempenho porque é um período de safra agrícola, uma valorização cambial. O nosso principal produto, a soja, tem crescimento. O setor de serviços engloba principalmente ainda as datas comemorativas do primeiro trimestre e reflete esse resultado. Mas a indústria está sofrendo sim com a escassez do crédito, com a alta dos juros, com o aumento do preço da matéria-prima e principalmente com a queda do poder aquisitivo da população. Bom, a gente sabe que há montadora de veículos aqui no Rio Grande do Sul. E com certeza essa queda que a gente acabou de verificar na tela anterior sobre a quantidade de carros a menos vendidos, em torno de 25,3%, com certeza se reflete nesse negativo da indústria. Isso aí impacta principalmente a indústria automobilística do Estado e também a indústria metal-mecânica da região da Serra Gaúcha, que está diretamente ligada a essa redução de 6,9%. Juntando tudo agora, professor, de todos os assuntos que a gente acabou de tratar agora, de fato, aquele investimento do governo federal de quase 200 milhões pode impactar em algo diferente para a PIB em termos de Rio Grande do Sul, para a venda de veículos e até mesmo para os planos de saúde? Eu acho que pode impactar em termos do programa anunciado pelo governo, mas não tem uma, vamos dizer bem assim, não é palpável isso, isso pode ser de longo prazo, isso pode trazer reflexo, na verdade, no final do ano ou até no início do ano que vem. Não é muito imediatista essas medidas anunciadas pelo governo. A gente está no momento de recuperação? Sim, estamos. Mas o emprego, o desemprego está crescente, os juros estão altos e a inflação não está mais sob controle. Esses três fatos são preocupantes. Tá certo. Professor, eu vou pedir para que o senhor permaneça aqui, porque agora eu quero falar também um pouquinho de crise, claro, mas com a crise econômica que o país está passando, até os namorados precisam buscar alternativas mais em conta na hora de comprar no presente. E claro que não há, a gente sabe, um valor em dinheiro quando a gente quer demonstrar o amor por outra pessoa, mas ter cuidado com as finanças nesta hora de muita emoção sempre é necessário. E o que será então que a Laís Giacomelli tem para mostrar para a gente sobre este assunto? Oi, Laís. Oi, Jareta. O dia dos namorados é nesta sexta-feira e a expectativa de vendas é que esta semana o movimento seja grande. Mesmo com a crise, os namorados não estão deixando de buscar opções mais baratas para presentear. Desde a última semana, os comerciantes já perceberam um aumento nas vendas, mas na comparação com o ano passado, elas ainda não atingiram a expectativa. Situação que não desanima esta empresária. Segundo ela, a aposta dos apaixonados neste ano vem sendo em objetos de decoração que tragam mensagens românticas. Apesar do momento não ser muito bom, a gente está esperando que os namorados dêem um up no comércio, porque é o nosso segundo Natal, a gente sempre diz, que os namorados, tendo crise ou não tendo crise, eles dão presentes. E os namorados estão deixando para comprar da última hora, eles estão analisando mais os preços, como está sendo? É, a princípio, desde a semana passada, já tem muita procura, mas assim, pouca venda. O pessoal vem, olha e retorna, e olha de novo. A velha dica de pesquisar ainda é o melhor caminho. É ela que garante mais segurança para não tomar um susto na hora de pagar a conta. O presente este ano, eu acho que depende, porque se eu encontrar o que eu estou procurando, mas claro que a gente vai ter que dar uma ponderada. A verdade é que os namorados este ano estão pesquisando mais o preço dos produtos. Mas no fundo, a escolha é sempre por algo que torne a data e o momento inesquecíveis. Ainda mais quando ele ou ela se comportou direitinho. O presente vai ser algo mais baratinho, mais caro, como vai ser? Não, vai ser tranquilo. Acho que ele está merecendo. Está aí, professor. Merecendo ou não, tem gente que vai acabar comprando. E aí, qual é a dica? É mais pela emoção mesmo ou é mais pela razão? Mais pela razão, procurar não prologar muito essa dívida até o Natal. Então, acho que o presente sempre é válido, até para manter em relação aos relacionamentos, mas que o financeiro não interfira a curto prazo ou que venha acabar com esse relacionamento em função das finanças. Dica importante, então, pessoal. Até a próxima sexta-feira. Professor, mais um mês, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Unif. Um grande abraço. Olha a seguir uma oportunidade do Centro Universitário Franciscano que pode interessar a você. Um minutinho e estaremos de volta. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome, em média, 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Música Você sabe como funciona o atendimento no Sistema Único de Saúde? Pois pensando em auxiliar os usuários, estudantes do curso de enfermagem do Centro Universitário Franciscano promoveram uma ação no hall do prédio 16. Dá só uma olhada. O intervalo das aulas é um momento para descansar, fazer um lanche e esclarecer dúvidas. Isso mesmo. Os estudantes do Conjunto 3 foram convidados a participar de uma ação que mostrou os mitos e verdades sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. A iniciativa foi realizada por este grupo de estudantes do curso de enfermagem. Essa intervenção faz parte de um projeto financiado pela FAPERGS, que é a coordenação da professora Dirce Bachs, e ele trabalha sobre educação permanente e popular em saúde, onde nós estamos buscando uma cultura valorativa do SUS, porque normalmente a mídia acaba divulgando mais o lado negativo e os pontos negativos do SUS. E nós queremos, por meio disso, trazer as coisas boas, o que o nosso SUS tem, dúvidas muito simples. Deu para perceber que os alunos que não são da área da saúde, eles não conhecem o sistema em si, eles não sabem os direitos e deveres, apesar de muitos saberem que o SUS é de acesso universal para toda a população, eles não têm conhecimento sobre os princípios e diretrizes que regem o SUS, sobre como o sistema é organizado. Além dos esclarecimentos, também foi distribuída a cartilha SUS, que foi elaborada pelos próprios alunos da enfermagem. O material também deve ser lançado no Congresso Brasileiro da Enfermagem, que será realizado no mês de outubro em São Paulo. Estas estudantes do curso de Direito foram conferir de perto a ação. Eu achei uma proposta maravilhosa, porque até por ser uma instituição privada, as gurias terem a iniciativa de falar sobre o SUS, que é tão, às vezes, mitificado, assim, e algumas pessoas aqui não têm conhecimento, nunca utilizaram, né? Eu achei bem importante, bem legal. E eu acho muito importante esse questionário, justamente porque as pessoas às vezes têm dúvida e tiram conclusões precipitadas do funcionamento do SUS e como é que você dá o acesso ao sistema. Eu achei muito bom, muito válido. A atividade continua nesta quinta-feira no Hall do Prédio 16, no Conjunto 3. Na sexta-feira, será a vez da comunidade de Santa Maria saber mais sobre o SUS. Os estudantes da enfermagem estarão na Praça Saldanha Marinho, do meio-dia até às três horas da tarde, com a distribuição de material informativo e esclarecendo as dúvidas dos santamarienses. Que tal ser professor no Centro Universitário Franciscano? Pois esta oportunidade está mais perto de você até o próximo dia 15 de junho, segunda-feira da semana que vem. É quando termina o período em que a Unifra fará a seleção de docentes de graduação. São seis vagas disponíveis, duas para administração e uma para biomedicina, direito, enfermagem e fisioterapia. A titulação exigida é de mestre ou doutor na área pretendida e quem tiver interesse deve enviar currículo para o e-mail reitoria.unifra.br até 15 de junho ou entregá-lo no protocolo geral entre segunda e sexta-feira, sempre das oito às onze da manhã. Mais informações no site unifra.br no link editais. A seguir as informações de uma campanha de solidariedade que mobilizou estudantes do Centro Universitário Franciscano. Antes você acompanhe a previsão do tempo para esta quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando arte, transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 558114 9042. ugetra.com.br O Pedro Corrê participa agora do Jornal da Unifra com os destaques do programa Informação que começa em instantes da Rádio Web Unifra e hoje ele está aqui com a gente no estúdio. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Gereta? Tudo certo. Quais são os destaques para hoje? Nós vamos falar sobre a educação. Termina nesta quarta-feira o prazo para inscrição no sistema de seleção unificado no SISU. Nós também vamos falar sobre pichação. Está sendo lançada a campanha Santa Maria do Bem, que é para coibir os pichadores em Santa Maria. E ainda, mobilidade urbana. Vão ser conhecidos os nomes dos 125 taxistas contemplados no novo plano de mobilidade aqui de Santa Maria no mês que vem. Essas duas informações você acompanha a partir das oito horas da noite no programa Informação que vai lá pela Rádio Web Unifra no site radionifra.org. Está certo. Hoje você não vai dizer assim um abraço, Gereta, porque você está aqui comigo. Então um aperto de mão. Um aperto de mão. Obrigado pela participação aí, Pedro. Valeu, Gereta. Bom programa para você. Olha, os estudantes do Centro Universitário Franciscano deram uma lição de solidariedade. Por meio de uma campanha de doação de sangue promovida pelo projeto Tecendo Sonhos, eles foram ao Hemocentro Regional de Santa Maria para também dar orientações aos participantes. O que pode acontecer quando estudantes de diferentes cursos se juntam para promover ações em benefício da comunidade? No Centro Universitário Franciscano, esta união tem motivado outras pessoas a exercerem a solidariedade. Um exemplo é a campanha de doação de sangue promovida pelo projeto Tecendo Sonhos, do qual fazem parte estudantes dos cursos de Ciências da Saúde, Serviço Social, Psicologia e Técnico de Enfermagem. A gente decidiu que tinha que fazer uma ação social, que era alguma intervenção que fosse contribuir para a sociedade, não fosse simplesmente fazer algo, ah, eu vou ajudar uma pessoa e pronto. Não, a gente vai ajudar, vai mostrar porque a gente quer ajudar e vai mobilizar os outros também para ajudar também. Para que os alunos da instituição pudessem participar, foi disponibilizado o transporte. A campanha incentivou a estudante de medicina, Clarissa, que realizou a doação de sangue pela primeira vez. Eu acho que é um momento que a gente pode ser solidário, um momento de ajudar os outros. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo e veio a oportunidade nesse momento para poder ajudar. No Hemocentro Regional de Santa Maria, além de colaborar com o estoque do Banco de Sangue, os estudantes também puderam esclarecer dúvidas sobre as etapas da doação. O aluno tem a oportunidade de conhecer as instalações, a estrutura, ver que não é um bicho de sete cabeças, né, que é possível sim doar, que tudo que tem aqui é utilizado com o maior cuidado em relação à esterilização, em relação aos cuidados, aos cuidados com os exames, o peso, a altura. Então, difundir o Hemocentro para a comunidade acadêmica, porque até então muitos não sabem, não conhecem nem onde é que fica. Depois de tirar as dúvidas, é hora de iniciar o processo para a doação de sangue, que começa com o cadastro do doador. Para realizá-lo, é preciso apresentar o documento de identificação com foto. Depois são verificados os sinais vitais, o peso e a altura. E é realizado o teste de anemia. Em seguida, o doador passa por uma triagem clínica, com uma entrevista confidencial e avaliação médica. Se a pessoa estiver apta à doação, é feita a coleta de sangue de aproximadamente 450 ml. E o doador recebe um lanche para repor o volume sanguíneo, permanecendo no Hemocentro por 15 minutos. Muito importante, né, porque a gente, ninguém está livre de precisar de sangue. É uma média de três a quatro vidros pode ser salvo com uma doação, com um doador. A necessidade existe sempre, né, assim como entra, sai. E com essas campanhas tem aumentado, assim como vocês estão hoje aqui também. Mas a necessidade sempre existe, principalmente do sangue O negativo, que é o doador universal. Para quem não participou da campanha e quer se tornar um doador, é simples. Basta ir até o Hemocentro Regional de Santa Maria, que fica na rua Alameda Santiago do Chile, número 35, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. O horário de atendimento para as doações de sangue é das oito da manhã às duas da tarde. E você que é estudante de um dos cursos envolvidos no projeto Tecendo Sonhos, fique atento. Uma nova ação está prevista para o dia 27 de junho, na creche Estação dos Ventos, no bairro Quilômetro 3. Desta vez, os alunos, acompanhados dos professores, irão disponibilizar diferentes atendimentos de saúde no local. Antes de terminar, o Jornal da Unifra lembra você que gosta de futebol, que nesta quinta-feira, às 13h30 da tarde, dá uma olhadinha aqui, tem São Gabriel e Inter SM no estádio Presidente Vargas, 13h30 da tarde. Não esquece, o confronto encerra a participação ao Virrubra na divisão de acesso deste ano. E o jogo entre Pelotas e Rio Grandense, no entanto, não acontecerá. A Federação Gaúcha de Futebol atendeu ao pedido do time Esmeraldino e cancelou a partida que aconteceria no domingo, uma vez que ambos os adversários não têm mais chances de classificação. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Acessa lá. Um abraço a todos e até mais. Legenda Adriana Zanotto Acessa lá.